É prazeroso usar droga? É. É prazeroso beber? É. Só que quando passa dessa normalidade, não tem mais paraquedas, não tem mais segurança na volta. É esse o grande problema. Tá entendendo o que eu estou falando? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, esse prazer, ele se torna excessivo e neuroplasticamente, o cérebro se adapta e gosta daquilo. E o que era um hábito, acaba se tornando um vício. E o cérebro vai cobrar aquele nível de prazer o tempo todo, através do sistema de recompensa. Que em outro vídeo, em outra oportunidade, ou quem estiver fazendo o curso, vai entender direitinho, muito melhor ainda do que isso. Lá no curso, a gente fala sobre o sistema de recompensa. E aí, vai levar a níveis que vai fazer o sujeito gostar muito e querer sempre. Só que a volta é muito perigosa. Aí, quando diz assim, a volta não oferece paraquedas. Dentro da clínica, a gente sempre fala assim pro pessoal que tá ali fazendo tratamento. Olha, nessa volta, ou você cai numa clínica, ou você cai na cadeia, ou você cai num caixão. CCC, clínica, cadeia, caixão. Porque não existe esse paraquedas. Não existe a segurança. Você vai realmente correr esse risco o tempo todo.